Boteiro, Moleca, Via Uno, Usaflex, Pegada, Mississipi, Santinelli, Visano, Beira Rio, Picadilly, Comfortflex, Outono, Inverno, 2023, Seralê, aqui o melhor preço sempre! Atenção Guarapuava e toda a região, você sabia que com menos de R$ 2,00 por dia, você pode oferecer proteção para toda a sua família? Olha, proteger a sua família custa pouco, seja um associado da UMUPREV e tenha descontos em consultas médicas, dentistas, exames, apoio ortopédico, assistência funeral completa e muito mais! Ligue agora, 3623-0362 e torne-se um associado! UMUPREV, um plano para toda a vida! No primeiro de maio, a festa é para você, trabalhador! A partir das oito da manhã, tem a tradicional pescaria, torneios esportivos, atrações artísticas e muito mais! E às oito da noite, show com um dos maiores cantores do Brasil, Michel Teló! Quem falou mentiu? Quem falou mentiu? Ai, se eu te pego! Ai, ai, se eu te pego! Venha se divertir com a gente! Prefeitura de Guarapuava, no caminho do progresso! Hoje eu quero perguntar sobre o financiamento do seu veículo. Suas parcelas estão em dia. Você está pagando dois, três ou quatro vezes a mais do valor que vale seu veículo? Não precisa ser um especialista como o solucionador para saber que tem juros abusivos e taxas indevidas. Mas calma! O solucionador pode te ajudar. O solucionador é a maior assessoria do estado do Paraná e os especialistas podem te ajudar a negociar e reduzir o valor da sua dívida. Quer saber como? Entre em contato hoje mesmo, ligando para o 99135-2021, que será feita uma análise da sua dívida gratuitamente. O solucionador, ajudando a resolver problemas financeiros. Boa noite, cidade! Hoje é dia 27 de abril, é quinta-feira. Obrigado pela sua audiência, você que acompanha a programação da Rede TV+. Eu espero que você tenha tido um bom dia e agora, no período da noite, tenha um bom descanso. Que você tenha uma noite abençoada. Eu chego trazendo informações de todo o estado do Paraná. E atenção, em Guarapuava tivemos aí uma operação da Polícia Federal. Uma gangue, uma quadrilha está sendo investigada pela Polícia Federal em algumas cidades do Paraná. Inclusive, Guarapuava, você acompanha imagens aí, quando então a PF acabou fazendo, cumprindo, na verdade, mandados de busca e apreensão. Você vai saber o que esses quadrilheiros aprontavam no Paraná, viu? Você vai saber daqui a pouco, porque a PF aí no estado do Paraná, Guarapuava, Ponta Grossa, outros municípios sendo visitados aí pela PF numa ação, nesta quinta-feira, para prender esses quadrilheiros. Você vai saber aí de toda a ação, desses elementos que atuavam em toda a nossa região. Com exclusividade, você vai acompanhar aí a reportagem. Hoje, nesse dia 27, a fase da Lua é nova. A estação em que estamos é o outono. Quem nasceu no dia de hoje é do signo de touro. Hoje também se comemora o Dia Mundial do Design Gráfico. O pessoal que trabalha em gráficas, o pessoal que trabalha também aí nas redes sociais, na internet, o André, inclusive o André da Mata, é design, né? Um abraço para ele. Hoje é dia também da empregada doméstica. Quero abraçar carinhosamente essas mulheres que prestam um serviço importantíssimo para toda a sociedade, né? Alô, mulheres que trabalham como domésticas. Parabéns pelo seu dia, viu? Parabéns pela luta de vocês. Ah, o que seria das madames sem as nossas domésticas, né? Então tá bom. Hoje também é dia do sacerdote. Quero mandar um abraço aos padres, aos páracos. Um abraço à vida do sacerdote. Não é fácil, não, né? Ele carrega uma cruz. Não é fácil, não. Para quem acende a vela ao santo do dia, pode acender aí. Ainda dá tempo para Santa Zita rogar por nós. Palavra da Bíblia, irmãos. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Gálatas 5.13. Que bom, né? As palavras aí que a gente traz diariamente. Palavras da Bíblia. Vamos rapidamente aqui falar dos famosos que estão aniversariando. A atriz Patrícia de Sabreti. A Patrícia é muito bonita. Fez aí algumas novelas, peças teatrais. Ela está completando aí já os seus 48 anos. Mas continua muito bela. Também aniversariando o Dinho Ouro Preto. É o vocalista do... Como é que é o nome, hein, Sérgio? Da banda do Dinho? O Sérgio que é da época aí das músicas de sucesso. Capital inicial. Capital inicial. O Dinho. Olha, eu vejo o Dinho desde a época que ele começou aí, juntamente com o Paralamas do Sucesso, naquela época lá, Legião Urbana. Mas ele está do mesmo jeito. Nunca muda. E o Dinho completando já 59 anos. Também aniversariando a empresária artística Marlene Matos, 73 anos. A Marlene com essa aparência aí bastante humilde, mas ela que ajudou projetar a Xuxa. Ela é que dirigia o programa da Xuxa na Rede Globo. Marlene Matos, estão aí com seus 73 anos. Abraçando também quem está aniversariando hoje. Está apagando as velinhas aí. Parabéns para você. Deus te abençoe. Olha, eu tenho informações então aí do setor policial. Após ameaçar que mataria a ex, um homem de 55 anos acabou morto ao enfrentar policiais militares no bairro, no bairro, na cidade de Almirante Tamandaré. Não passaram o nome do bairro aqui para mim. Almirante Tamandaré, eu quero a imagem da cidade e região metropolitana de Curitiba, segundo a Polícia Militar. O homem estava armado quando acabou reagindo a uma tentativa de abordagem dos policiais. O homem fez ameaças à mulher um dia anterior. Ele foi então até a casa da ex, viu que ela estava com outro homem e que já não tinha mais interesse nele. Ele acabou tentando contra a vida da mulher e também do atual, o rapaz que estava com ela. Ele prometeu retornar ao local para matar os dois. Chegando lá, se deparou com a viatura da polícia. Esse é outro caso, viu? Eu já chamo desse outro caso aí. Então, ele se deparou com a viatura da polícia e tentou investir contra os policiais que reagiram e acabaram baleando o homem que morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia civil, então, está apurando os fatos, né? Mas o homem, então, foi na tentativa de matar a ex e também o atual namorado, se deparou com a polícia militar. Houve ali uma tentativa dele de investir contra os PMs. Os policiais meteram bala e o homem acabou morrendo. Cidade de Almirante Itamandaré, região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. Por falar em polícia, em Guarapuava, um homem foi flagrado dentro de... Ele estava pelado? Mas o que? O cara estava pelado dentro do carro mostrando a micharia para quem passava na rua. Olha a situação do indivíduo, hein? A polícia, então, acabou flagrando esse homem aí. O cara estava pelado dentro do carro querendo mostrar as partes íntimas para as pessoas que passavam pela rua. Acabou se dando mal. Olha só, populares acionaram a polícia civil na noite desta quarta-feira, dia 26 de abril, para denunciar aí que um homem nu estaria dentro de um carro e estava se exibindo e exibindo também suas partes íntimas para pedestres no centro da cidade. A ocorrência foi registrada pela polícia militar por volta das sete e meia da noite na rua 15 de novembro. De acordo com as denúncias, um homem estaria dentro do carro, nu, e esse carro seria um GM Astra de cor preta, e ele, então, abria a janela do carro e ficava mexendo com os pedestres, pegando em suas partes íntimas, segundo aí várias ligações ao 190. Ao se aproximarem do local, os policiais verificaram que o veículo com as mesmas características saiu em arrancada brusca em direção ao centro da cidade. Foi realizado, então, um acompanhamento até ser possível a abordagem. O homem foi flagrado pelos policiais nesse momento vestindo as suas roupas. O exibido foi identificado sendo um homem de 22 anos e foi encaminhado, então, ao cartório do termo circunstanciado. Pois é, rapaz jovem, né? Novo ainda aí o rapaz, 22 anos, com as partes íntimas à mostra. Qual a intenção do cara, né? Dá para entender isso? O cara baixa as calças dentro do carro. Primeiro que não dá para ver muita coisa, né? Porque o banco é mais baixo, às vezes as pessoas não conseguem enxergar muita coisa. Pelo banco, pelo vidro, de repente, do passageiro, é possível ver coisas a mais, né? Mas pelo vidro do motorista quase não se vê nada. Mas o cara me tira as calças e fica se mostrando para as pessoas na rua. Qual a intenção de um cara desse? 22 anos. Ou o cara é meio malucão ou tomou Guaraná estragado, alguma coisa aconteceu com o rapaz aí e acabou indo parar no cartório do termo circunstanciado. Aí depois vai responder por um processinho, vai parar no fórum. É atentado violento ao pudor. Eu acredito que ele vai ser enquadrado nesse crime, né? Atentado violento ao pudor quando o cara fica mostrando partes íntimas para as pessoas na rua. Não sei por qual motivo, mas tá bom. É cada coisa que eu vou te falar. Vamos dar um pulinho na Seralê porque nós temos promoção. É Semana do Trabalhador na Seralê e aí você aproveita porque no dia 1º é feriado. Imagina você saindo para as ruas aí, né? Com calçado novo, a família bem calçada, com os sapatos, com os tênis, com as sandálias, os tamancos da Seralê, viu? Inclusive, muita gente comprando para ir no show do Michel Teló na segunda-feira, às 20 horas, ali no Parque do Lago, em Guarapuava. Vamos dar uma olhadinha nas ofertas? O Bruno traz as novidades. Boa tarde, Márcio. Boa tarde toda a Guarapuava e região. E é isso mesmo, a Seralê sempre chegando com muita novidade e muito preço baixo. E olha, começando agora esse friozinho aqui em Guarapuava, eu já trouxe alguns cuturninhos e botinhas aqui, ó, da marca Mississippi. É uma das melhores marcas do Brasil e eu falo para você, esses cuturninhos eram na faixa de R$ 250,00. Hoje vão estar saindo, Márcio, olha, por apenas R$ 149,90. E para a rapaziada também que sempre pede aquele desconto especial, aquele tênizinho bonito, chegou a coleção da Oli, isso mesmo. Tem botinha, tem aquele mais baixinho, quem gosta, ó, daqueles tênis brancos, lindo aí, ó, cano mais alto, chegou também da Oli na Seralê e a gente pôs em promoção na hora. É isso mesmo, tênis que era na faixa de R$ 180,00. Hoje vai estar saindo por apenas R$ 129,90, é isso mesmo, tênis da Oli por R$ 129,90. E também, ó, tem uma promoção especial nas sapatilhas da moleca. Na compra de dois pares, você ia pagar em cada uma aí na faixa de R$ 90,00. Hoje, na compra de dois pares, você vai pagar apenas R$ 99,90, é isso mesmo. Você vai pagar R$ 99,90 e vai levar duas sapatilhas para casa. Então, ó, não tem desculpa, pessoal, corre para a Seralê e vem aproveitar tudo em 10 vezes nos cartões, 10 vezes no crediário. E se preferir aquele prazo mais esticado para começar a pagar em 5 vezes, a primeira parcela eu jogo direto para o dia 5, só do mês de agosto. Olha quanto tempo para começar a pagar. Então, pessoal, lembrando também que o pessoal da região, a Seralê ajuda com a despesa de passagem e combustível. Não tem desculpa, corre para a Seralê. Aquele abraço, tudo de bom para vocês. Muito bem, a loja ali no coração da Saldanha é a loja mais querida do Paraná, a que mais vende calçados em todo o estado. É a maior rede de calçados do estado do Paraná. O Oreiha Seca perguntando se tem lá na Seralê. O que você está perguntando para mim aí? Se tem Quixute, Alpargata, Alpargata, o que é Alpargata? Não sei o que é. Alpargata, Quixute. Eu não conheço esses calçados. Quixute, nunca vi isso. Alpargata também, nunca vi. depois você me explica melhor. Março Melo, quantos dedos o Lula tem na mão? Ô, bacaninha, eu lá vou saber quantos dedos o Lula... É só contar, olha, um, dois, três, quatro... Quantos dedos o Lula tem? É, não sei. Vai perguntar para a assessoria lá do Palácio. Pergunta para o Bolsonaro que o Bolsonaro sabe. Olha, atenção, olha o que aconteceu na cidade de Toledo. Três cães e dois gatos foram resgatados hoje de um imóvel onde um homem acabou matando um cachorro a machadadas. O crime ocorrido em Toledo que fica ali próximo a Cascavel. O crime aconteceu no bairro Santa Clara e teria ontem, né, ocorrido a morte do cachorro. Por que que ele matou o cão? Segundo ele, é porque o cachorro estava infestado de pulgas. O cachorro tinha pulgas. Ao invés dele passar alguma coisa ali para resolver o problema das pulgas com o cachorro, eu lembro que tinha aquele tal de Neucid, né, nem sei se existe ainda. mas ao invés dele resolver o problema das pulgas do cachorro, ele acabou pegando o machado e matou o animal. Aí a polícia foi até a casa dele e acabou então recolhendo outros animais que estavam sofrendo nas mãos desse homem. e ele foi parar atrás das grades. Na noite de ontem, policiais militares do 19º Batalhão em Toledo receberam a informação de um suposto crime de maus tratos. Entrou a chamada 90, onde um indivíduo estaria matando um animal a machadadas, um cachorro. No local, os policiais se depararam com um indivíduo ensanguentado e que foi questionado de imediato se ele haveria matado algum animal. Este informou que sim, que havia matado um cachorro a machadadas e demonstrou para a equipe o local que havia enterrado o animal. A equipe então desenterrou o animal e constatou o óbito. Então o indivíduo foi preso pelo crime de maus tratos. Questionado sobre o motivo que ele havia cometido esse crime, ele informou que o animal estaria com pulgas e que possivelmente ele acabaria matando os outros animais que haviam na residência. Então esse indivíduo foi encaminhado para a delegacia, para providências e hoje seria realizado o acolhimento dos outros animais que haviam na residência pela Polícia Civil. A Polícia Civil recebeu na noite de ontem um flagrante oriundo de uma equipe da Polícia Militar constatando maus tratos a um cachorro onde esse foi morto a machadadas pelo seu proprietário. Tendo em vista a gravidade da situação foi lavrado o flagrante do mesmo a qual encontra-se preso nesse momento e em continuidade a essa situação a equipe destinada a combater crimes contra animais aqui da nossa delegacia se dirigiu ao local junto com a Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Toledo e constatou a insalubridade do local diversos outros animais com sinais claros de maus tratos e diante de toda essa situação esses animais foram resgatados e serão devidamente cuidados pela Secretaria de Meio Ambiente e todo esse material produzido na data de hoje será juntado ao flagrante em que esse autor encontra-se preso para que seja enviado à justiça. Pois é o indivíduo aí me parece que fazia uso de bebida alcoólica e vendo que o cachorro tinha muita pulga ele resolveu pegar o machado e matar o cachorro outros animais que estavam ali na residência estavam correndo o risco também de morrerem nas mãos do homem imagina matou o cachorro a machadada acabou sendo preso porque agora a lei é mais rígida em cima daquele que maltrata animal e que de repente mata um animal de estimação sem nenhum motivo acabou ali matando o animal por causa de pulgas cada coisa tá louco olha você vai acompanhar daqui a pouco matéria exclusiva aqui no programa quando então a polícia federal fez uma operação em alguns municípios do estado do Paraná inclusive em Guarapuava cumprindo mandados de busca e apreensão atrás e elementos uma quadrilha que estava cometendo crimes aqui no estado do Paraná você vai acompanhar aí a movimentação desde as primeiras horas polícia federal olha aí essas imagens de ponta grossa Guarapuava também foi cumprindo mandados de busca e apreensão os quadrilheiros estavam agindo de forma violenta no estado do Paraná olha aí o momento em que a viatura da polícia federal acabou derrubando um portão para dar acesso então ali aos policiais ao interior desta residência você vai saber por que esses quadrilheiros foram então motivos aí desta operação no estado do Paraná o que estava acontecendo elementos inclusive agindo em Guarapuava em Guarapuava daqui a pouco você vai ter aí maiores informações tá bom daqui a pouco eu trago a matéria completa para você olha eu tenho uma reportagem aí sobre a questão de vacinas porque depois da covid-19 onde nós sofremos muito com a pandemia muitas pessoas começaram a se vacinar por motivo de outros vírus outras doenças e muitas vezes as pessoas procuram as clínicas particulares para se vacinar vacina contra sarampo contra rubéola catapora tudo quanto é vacina você encontra nas clínicas particulares só que o Procon está pegando agora no pé desse pessoal porque houve um aumento muito grande em valores o que custava 50 reais está custando 200, 300 então o Procon está em cima dessas clínicas para que eles não exagerem em cima da população ao vender para uma pessoa uma vacina que de repente se é encontrado inclusive em posto de saúde em unidade básica de saúde o Procon então fazendo aí uma recomendação a respeito das vacinas na última segunda-feira o Procon de Guarapuava realizou uma pesquisa sobre preço das vacinas utilizadas contra a gripe e pneumonia no caso da gripe o preço do imunizante pesquisado foi o tetravalente e a quadrivalente que atua com grande importância na redução de casos graves causado pelo vírus influenza já em se tratando da vacina contra a pneumonia foi pesquisado o injetável pneumococita 13 que previne em diversas doenças segundo a coordenadora do Procon de Guarapuava Luana Stesch houve uma variação de 25 a 85% é a primeira coisa né a questão da importância da pesquisa é isso a gente tem visto aí na sequência das pesquisas que o Procon tem realizado que a gente tem encontrado uma variação muito grande por exemplo nessa pesquisa que nós realizamos em relação às vacinas da influenza e da pneumonia pneumocócica nós encontramos uma variação de até 85% em uma delas e mais de 25% na outra então isso demonstra para o consumidor que cada vez mais ele tem essa necessidade de estar pesquisando né caso ele queira aí ter uma folguinha no seu bolso ter uma economia então aquele consumidor que caso ele venha a necessitar de alguma dessas vacinas ele pode estar pesquisando ele pode estar buscando essa pesquisa do Procon no site da Prefeitura Municipal de Guarapuava lá ele vai conseguir ter acesso a toda a tabela toda a pesquisa realizada quais são os estabelecimentos que estão realizando o menor e o maior valor importante também ele ter ciência que muitas dessas vacinas elas podem ser encontradas também na rede de saúde municipal durante esse período de mudanças de estação o Procon alerta a todos que fiquem atentos quanto ao preço na hora de comprar a vacina conforme foi verificado nesse último levantamento existe uma variação muito grande no valor dos imunizantes de um estabelecimento para o outro no caso da vacina da gripe foi apurada uma diferença de 85% entre o local mais caro e mais barato já na vacina contra a pneumonia a variação foi de 29% olha, a maioria dessas vacinas são ofertadas pelo Estado mas às vezes a pessoa não quer enfrentar uma fila não quer ir lá para a unidade de saúde e acaba então indo até uma clínica particular e paga pela vacina mas aí existe um aumento muito grande de valores perdão e uma diferença muito grande de uma clínica para outra então vamos parar de explorar o povo aí porque eu vou te falar tudo que acontece é uma forma de se aumentar preço veio pandemia todo mundo ficou assustado com doenças já aumentou o preço de vacina nas clínicas particulares vamos com calma porque senão o cidadão não aguenta deixa eu dar um recado para você que está em casa você que tem veículo financiado e aí já somou os valores das parcelas e descobriu que está pagando mais que um carro isso é porque na hora às vezes da assinatura do contrato eles cobram juros abusivos cobram taxas inexistentes e que tal você procurar uma ajuda no o solucionador o o solucionador ajuda você a se livrar da sua dívida você pode procurar a loja em Guarapuava na 15 de novembro 7.825 ou você pode mandar um whatsapp um joinha para o ddd42 99135 2021 e eles vão ajudar você a resolver o problema tá bom vai ser feita aí uma checagem de quanto fica para você pagar a sua dívida com o intermédio dos especialistas tá bom tem casos de sucesso né olha essa cliente que tinha uma dívida de 25.818 fez um acordo 4.375 redução de quanto 83% tá muito feliz com a ajuda do o solucionador ajudando a resolver problemas financeiros eu tenho uma um caso aí ocorrido em um Moarama boa noite um Moarama canal 32.1 quando um bebê um bebezinho de apenas um mês acabou se engasgando e foi socorrido aí pelos bombeiros e ainda bem né graças ao trabalho aí dos dos profissionais a criança acabou sendo salva com a criança já no pronto atendimento municipal e agora mais tranquila a mãe respira sem preocupação aliviada né nossa é um alívio pra gente porque o filho da gente tão pequenininho né do jeito que ficou pra depois ver eles bem é satisfação a ocorrência foi registrada durante a tarde desta quarta-feira no conjunto sonho meu uma menina de um mês e sete dias de vida se engasgou com um guitarro segundo a mãe ela tossiu uma vez logo ela percebeu que a criança estava vermelha tava arrumando lá fora né porque eu achei que era da poeira daí eu comecei a arrumar lá e ela tava com a minha sogra e começou a tossir daí ela tossiu 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 e começou a ficar vermelha foi ficando roxa daí eu virei ela de barriguinha pra baixo comecei a fazer a manobra daí eu voltei ela de novo daí passou aí passou mais uns cinco minutinhos e deu outra de novo do mesmo jeito ela começa a tossir e depois daí passou de novo aí eu liguei pro SAMU né pra eles poderem ver vir poder socorrer pra ver o que que era aí durante o trajeto eles já foram te explicando já foram me explicando como é que era e como é que fazia a manobra também mas na segunda vez ela acionou o corpo de bombeiros rapidamente a gente foi acionado né por uma criança um recém-nascido com um pouco mais de 30 dias que veio assim engasgar então a gente tava obstruído com dificuldade pra respirar mas no meio do deslocamento nosso a gente foi informado pela nossa central que já tinham os pais tinham conseguido fazer o processo de desengas e essa criança já tava respirando mesmo assim tem todo o cuidado a bebê a bebê é levada até o hospital isso a gente tá fazendo a regulação pra poder encaminhar essa criança ao hospital pra que eles possam fazer novas verificações a orientação dos bombeiros por telefone é capaz de salvar a vida da criança é que os pais podem ir realizando as manobras até a chegada da ambulância no local por meio do telefone a gente passa as orientações pra que eles possam começar a fazer manobra e até a nossa ambulância chegar no local continuar se preciso for pra daí depois levar pro hospital é a quinta filha da Kathleen e ela sabe bem como é importante as manobras para salvar é que ela já perdeu uma criança de 28 dias devido ao engasgo porque muitas vezes as crianças engasgam principalmente pelo leite materno então a gente usa muito essa manobra de Heimlich que daí a gente usa são 5 palmadas nas costas e 5 compressões no peito da criança e isso com certeza define muito essa sobrevivência ainda mais agora que esse tempo que a gente não sabe o que é então pode dar qualquer coisa a gente não está mais assim antigamente era mais fácil descobrir alguma coisa agora está mais difícil então prestar muita atenção nas crianças o jeito que coloca onde está com quem fala então emprestar muito bem para não correr risco nenhum quem tem bebê tem que tomar cuidado às vezes a criança pode engasgar e os bombeiros sempre prontos para o atendimento parabéns salvaram a vida do bebezinho de apenas 30 dias eu tenho imagens da Polícia Federal que fez uma operação no estado do Paraná cidades como Ponta Grossa e Guarapuava a Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão quadrilheiros agindo na região Polícia Federal no pé dos elementos você vai acompanhar a matéria completa daqui a pouco aqui no programa vamos fazer o seguinte eu vou para um intervalinho viu mas você não saia daí não troque de canal porque eu tenho muitas informações eu vou para um intervalinho vou mais já volto atenção Guarapuava e toda a região você sabia que com menos de 2 reais por dia você pode oferecer proteção para toda a sua família proteger a sua família custa pouco seja um associado da UMPREV e tenha descontos em consultas médicas dentistas exames apoio ortopédico assistência funeral completa e muito mais ligue agora 3623 0362 e torne-se um associado o UMPREV um plano para toda a vida no primeiro de maio a festa é para você trabalhadora a partir das 8 da manhã tem a tradicional pescaria torneios esportivos atrações artísticas e muito mais e às 8 da noite show com um dos maiores cantores do Brasil Michel Teló quem falou mentiu quem falou mentiu venha se divertir com a gente prefeitura de Guarapuava no caminho do progresso coleção outono inverno dois mil e vinte e três será lê um show de beleza e novidades e o primeiro pagamento no crediário é para noventa dias isso mesmo compre hoje comece a pagar somente em julho capodarte daiane magalhães modari bbc ramarim boteiro moleca via uno usa flex pegada mississipe santinelli visano beira rio picadilly confort flex outono e inverno dois mil e vinte e três será lê aqui o melhor preço hoje eu quero perguntar sobre o financiamento do seu veículo suas parcelas estão em dia você está pagando dois três ou quatro vezes a mais do valor que vale seu veículo não precisa ser um especialista como o solucionador para saber que tem juros abusivos e taxas indevidas mas calma o solucionador pode te ajudar o solucionador é a maior assessoria do estado do paraná e os especialistas podem te ajudar a negociar e reduzir o valor da sua dívida quer saber como entre em contato hoje mesmo ligando para o 99135 2021 que será feito uma análise da sua dívida gratuitamente o solucionador ajudando a resolver problemas financeiros opa de volta aqui com o nosso boa noite cidade pode manter meu microfone ligado aí durante o intervalo viu que eu já vou conversando aqui com a produção já vou vendo que reportagens dá para trazer vai mantendo meu microfone aberto aí a gente vai vai fazendo inclusive a live ao vivo aí para as redes sociais conversando com o povo obrigado aí a todos pela grande audiência alô Vilma Santos acompanhando mandando um abraço para nós mandando boa noite a Rosana também acabou de mandar um alô a Isilda Fernandes acompanhando a Sueli Aparecida Mendes obrigado viu pela audiência o Leandro com a gente a Maria Eva Santos também mandando boa noite aí tem um pessoal do bairro industrial em Guarapuava que mandou também uma mensagem aí coloca para mim no ar a mensagem do bairro industrial é um evento que tem aí na no final de semana começa hoje festa em honra a São José Operário começa hoje então logo depois do programa missa vai ter venda de pastéis dia 28 vai ter o terço missa também no dia 29 missa depois continua a venda de pastéis no dia 30 dia 30 é domingo né vai ter aí o churrasco ou coisa boa vai ter barraquinhas jogos concurso rei e rainha sorteio de prêmios e no dia primeiro feriado teremos a santa missa com benção de São José Operário aos trabalhadores que legal então é começa hoje né começa hoje aí a festa São José Operário no bairro industrial em frente ali a Ripinho obrigado aí pro pessoal que mandou a mensagem pra gente e a gente divulga aqui com com o maior carinho viu eu gosto muito de divulgar a festa de igreja que é sempre muito muito bonita as festas e ajuda muito as paróquias as igrejas olha três testemunhas relataram que viram veículos em alta velocidade momentos antes de um acidente que matou dois jovens no bairro Fani em Curitiba o fato aconteceu no último dia 17 a polícia civil está investigando a suspeita de um possível racha entre os veículos eu tenho imagem desses veículos então que passavam em alta velocidade eu quero a outra imagem antes do acidente aí eu quero aquela primeira isso olha aí você vê os carros passando ali na velocidade normal na velocidade normal depois vem logo na sequência os veículos em alta velocidade tudo olha aí olha a velocidade dos carros tudo indica que eles estavam tirando um racho passa primeiramente ali os carros tranquilamente pela via logo em seguida dois carros que poderiam estar tirando racha um dos carros fugiu do local e continua sendo procurado agora sim eu quero imagem do acidente olha aí momento então em que os carros em alta velocidade acabaram colidindo com um outro veículo e acabou causando as duas mortes uma testemunha falou agora no inquérito da polícia civil que ele estava em casa quando então passou um veículo citroen branco e atrás um veículo de cor escura que seguia ali na sua frente eles estariam em alta velocidade em seguida ele ouviu o som da colisão que acabou na morte da jovem Gabriele Ribas Simões eu tenho a foto dos dois a Gabriele que tinha acabado de completar 21 anos essa moça tinha acabado de completar 21 anos ela morreu no local da colisão depois no dia 19 acabou então sendo confirmada a morte de Luiz Eduardo que estava internado os dois estavam então em um veículo Argo que foi atingido por esse veículo citroen o motorista que estava dirigindo o veículo que causou o acidente pagou uma fiança de mil e quinhentos reais e foi liberado olha a pancada eles estavam em alta velocidade estavam em alta velocidade tudo indica que era um racha tudo indica porque também ouviram me parece que o ruído de um terceiro veículo e aí eu eu fico perguntando quanto vale uma vida porque o cara que pega um carro e tira racha numa via de uma cidade qualquer rua de qualquer cidade ele é um assassino ele é um assassino então ele provoca uma morte um acidente com duas mortes vai para a delegacia paga uma fiança e é liberado então as leis de trânsito no Brasil tem que mudar a verdade é essa as leis de trânsito no Brasil tem que mudar aí você pode dizer assim mas o cara não vai pagar pelo crime de trânsito que cometeu de repente ele vai pagar mas aí ele aguarda o julgamento os advogados entram justificando isso ou aquilo e de repente a pena é branda de repente ele acaba pegando uma pena em regime aberto usando tornozeleira então o cara que pega um carro e sai tirando racha ele quando provoca um acidente com morte na minha opinião é um assassino é um assassino do trânsito porque um veículo em alta velocidade é uma arma é uma arma engatilhada que pode provocar morte então o cara vai lá paga a fiança sai de boa depois justifica isso aquilo mas as imagens são claras e de repente eles estariam tirando racha olha que pancada violenta se não tivesse em alta velocidade não tinha de repente causado a colisão e dá pra ver ali nas imagens que possivelmente estariam tirando um racha que coisa terrível nós mostramos essa semana aqui no programa uma reivindicação dos motoristas de aplicativos na cidade de Guarapuava que querem que a prefeitura coloque nas quadras principalmente na área central uma uma vaga uma ou duas vagas pra que eles possam parar pra pegar passageiros eles também estão reivindicando que os aplicativos esses internacionais que cobram muito dos motoristas diminuam um pouco a margem de lucro é quase 30% então quando você paga por uma corrida o valor de 10 reais 3 quase 3 reais está indo para o Uber para o 99 e esses grandes aplicativos e um detalhe que eu quero chamar a atenção não é só na cidade de Guarapuava em todo o Brasil as prefeituras não ganham nenhum centavo desses aplicativos não tem cobrança nenhuma de imposto e quanto quantas corridas se faz em Guarapuava em torno de 20 mil corridas por dia 20 mil corridas de 20 a 30 mil corridas por dia então essas multinacionais estão ganhando muito dinheiro não investem em nada tudo pela pela internet não tem um escritório de atendimento às vezes respondem ao motorista às vezes não fazem o que querem e os motoristas estão pedindo também para que haja uma valorização maior dos aplicativos locais porque eles cobram menos e esses motoristas depois de terem feito um manifesto fizeram um buzinaço pela cidade eles estiveram também na Câmara Municipal os motoristas de aplicativo de Guarapuava lotaram o plenário da Câmara de Viradores na última sessão desta terça-feira a movimentação fez parte de uma mobilização da classe na cidade e que conquistou uma vitória segundo eles pelo fato de terem suas demandas ouvidas já é um avanço gostaríamos de ressaltar a participação de muitos motoristas que lotaram a Câmara Municipal tinham mais de 100 carros na nossa passeata ontem e tivemos avanços hoje fazemos parte da comissão de trânsito da Câmara Legislativa de Guarapuava tivemos esse avanço uma vitória o que nós queríamos que eu já andei comentando muito por aí uma frase que nós estávamos na sombra hoje estamos na luz para debater as demandas da classe os motoristas de aplicativo passarão a fazer parte da comissão de defesa do consumidor segurança pública e trânsito do poder legislativo e isso vem após o vereador Paulo Lima sugerir ao presidente do poder legislativo Pedro Moraes a inclusão também integrante da comissão de transportes gostaria de colocar meu nome tendo em vista que nas reuniões que já realizamos da comissão onde tratávamos do transporte coletivo nós também discutimos que a pauta próxima seria relacionada ao transporte que transportam por aplicativo a fim de abrir essa discussão já teve também alguns motoristas de aplicativos que nos procuraram nós temos também minutas de leis sugeridas por eles e apresentadas são bem formatadas do estado de São Paulo de outras cidades também mas essa de Sorocaba é uma lei bem completa que contempla todos que trabalham com esse modelo de trabalho de transporte que é por aplicativo então me coloco também meu nome para compor essa comissão entre as pautas defendidas pelos motoristas mobilizados está a fiscalização da CETRAN aos serviços prestados ontem os vereadores falaram sobre isso inclusive o vereador Elcio Melen falou do decreto disse que nós precisamos tornar a lei eu concordo com o vereador precisamos trazer isso a lei esse decreto e trazer algumas coisas nesse decreto para evitar essas multas estão acontecendo muitas multas motoristas porque nós não temos local de embarque desembarque não tendo esse local de embarque desembarque um passageiro nos chama a gente para numa faixa dupla e a polícia vai nos multar e com razão mas por que? porque a prefeitura não nos deu essa opção de ter uma vaga de embarque desembarque na cidade em alguns outros pontos existem alguns mas não em muitos lugares hoje a demanda por aplicativo é muito alta então esse é um dos pedidos essa fiscalização da prefeitura municipal os carros que não estão cadastrados na prefeitura mototáxi que hoje tem dois aplicativos fazendo e a gente sabe que não há regulamentação da prefeitura municipal isso é um problema é um problema grave então a gente precisa que essa mototáxi seja regulamentada enquanto não for regulamentada ela tem que parar de existir porque pode ter problemas a gente quer que todo mundo possa trabalhar como eu já vim falando ontem já venho falando e todos estão falando que nós não queremos que o mototaxista pare de trabalhar a gente só quer que ele seja regulamentado para a segurança dele e dos usuários inclusive dos nossos usuários por que essa fiscalização? porque a gente sabe que tem muito carro rodando em Guarapuava que não tem condições de estar rodando pneu careca não tem condições de freio adequada esses dias eu estava andando atrás de um carro os pneus de três trais estavam balançando então assim os usuários estavam batendo muito ah, grecia, não sei o que esse trabalho sentado o dia inteiro mas não é bem por isso não é só por causa da classe nós queremos trazer segurança para o usuário também então é para vocês também olha, tem a comissão então de transportes eu acho justo esses motoristas de aplicativos participarem da comissão e também opinarem porque hoje o carro de aplicativo faz parte do transporte urbano do Brasil não pode só olhar as empresas de ônibus porque hoje quem não usou vai usar e muita gente está usando os carros de aplicativos então eles são essenciais hoje para a vida do brasileiro não adianta fugir da regra hoje o serviço é essencial só que eu acho que de repente poderia ser citado o Uber e o 99 pelas autoridades falando da questão do valor que eles estão impondo e sempre impuseram aos motoristas e de repente cobrando um impostozinho também em cima deles porque não estão ganhando não pagam impostos não dão uma nota fiscal estão de boa o dinheiro vai para onde vai para onde o dinheiro aonde é a sede do Uber aonde é a sede do 99 os caras estão de boa velejando pelos mares com seus iates e o motorista brasileiro pagando 30% quase 30% para eles aí é bom de boa lá e o povo trabalhando aqui por eles o que é bacaninha que você está me perguntando aí fica me me perguntando aqui o Michel Teló se eu vou entrevistar o Michel Teló não sei eu mandei a mensagem para a assessoria do Michel Teló tem como trazer o Michel Teló ao vivo no programa segunda-feira estou aguardando aí a posição ou de repente vamos lá no camarim do Michel Teló se der tempo mas eu estou aguardando aí de repente a gente traz o Michel Teló ao vivo aqui na segunda-feira aí aí eu vou falar aí nós vamos fazer um fervo tá bom mas o show então do Michel Teló segunda-feira no Parque do Lago em Guarapuava gratuito show em homenagem ao trabalhador vamos ver as ofertas da Valdar porque nós estamos que dia que é hoje 27 hoje é dia 27 nós temos o fecha mês da Valdar para você aproveitar móveis eletrodomésticos portáteis e celulares com um bom preço porque é fechamento de mês o Fernando fala das novidades olá pessoal começa hoje o super fecha mês da Valdar Móveis não perca tempo corre aqui para Valdar vamos começar agora com um preço especial roupeiro olha a oferta quentinha aqui roupeiro vira rica seis portas lindo guarda-roupa guarda-roupa bem dividido só R$ 1.399 ou R$ 139,90 mensais no super fecha mês Valdar corre para cá não perde tempo são poucas unidades ofertas especiais só para essa semana olha Marci para você que está assistindo mais uma oferta especial do fecha mês oferta incrível uma mesa com quatro cadeiras reforçada só R$ 74,90 mensais leva para sua casa não perca tempo corre aqui para Valdar precinho incrível só no super fecha mês fecha mês desconto incrível na toda linha de sofás a partir de R$ 89,90 mensais você já leva um dois lugares com um encosto retrátil com um assento reclinável não perca tempo corre para Valdar oferta incrível para essa semana muito bem a promoção fecha mês da Valdar eu tenho liquidificador eu tenho ferro a vapor eu tenho sanduicheira na promoção quer saber quanto que é? quer saber? está com o liquidificador não está batendo direito está ruim não tem também a sanduicheira em casa? não tem? então vamos comprar na Valdar porque eu tenho promoção eu tenho promoção atenção liquidificador ferro a vapor e sanduicheira você só paga R$ 119 R$ 119 R$ 119 ou parcelinhas de R$ 19,90 tá bom boa oferta a Valdar fica no coração de Guarapuava é a amarelinha da Vicente Machado Valdar move isso bacana você em primeiro lugar vocês colocam a letra pequena ali aí eu não enxergo não é que eu eu preciso usar óculos eu não preciso usar óculos é que a letra que é pequena tá bom? a Inês de Souza está acompanhando aqui o programa mandando um boa noite pra gente muito obrigado boa noite cidade vocês acompanhando o nosso programa a Eugênia Gonçalves Barra Velha Santa Catarina a Maria Eva Santos também nos vendo a Alessandra Florizal Moraes mandando um positivo o Ronilson está na Vila Carli nos vendo a Sara também mandou abraço Claudineia Neves também nos vendo quem mais o Ademilton mandou um abraço a Ivone Melo o Ivone esse não é minha parente não né se for vou mandar as contas pra você o Tripa de Grilo fica me jantar o saco para Tripa de Grilo fica na tua aí a Jussara também nos acompanhando a Otália boa noite um abraço muito bem o Sérgio Silva Freitas também nos acompanhando a Cacilda Delgado bairro industrial mandando boa noite obrigado a todos pela audiência olha a polícia militar registrou um homicídio na data de ontem na comunidade Água Amarela interior de Chopinzinho região de Pato Branco Venâncio Tavares de 41 anos foi morto de uma forma cruel com golpes de madeira e provavelmente ele teve o pescoço cortado por faca um homem que passava pelo local foi impedido de ajudar a vítima o agressor fugiu em uma motocicleta eu tenho aí uma matéria da da rede Selenauta né desse desse crime a polícia civil investigando o crime foi na comunidade de Água Amarela interior do município no início da tarde desta quinta-feira de acordo com uma testemunha ao passar pelo local presenciou um homem sendo agredido com um pedaço de madeira e pedindo socorro no momento em que tentou se aproximar foi ameaçado pelo agressor a testemunha fugiu e chamou o SAMU e a polícia militar quando os socorristas chegaram encontraram a vítima morta com cortes na cabeça e no pescoço o carro da vítima estava a aproximadamente 500 metros do corpo identificado como Venâncio Tavares de 41 anos ele foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco a polícia civil investiga o crime olha foi um crime bárbaro né o homem morto ali com muita crueldade alguém então chegou ali de motocicleta a pessoa tinha descido do seu veículo o cara deu muita pancada ali na vítima e teria passado a faca no pescoço do homem que morreu no local cidade ali é chupinzinho região portanto de Pato Branco eu tenho aí uma matéria sobre a terceira edição do festival de dança é importante a gente falar também da parte cultural das cidades dos eventos para sair um pouco da questão pesada de crimes e tudo mais então a terceira edição do festival de dança vai ser amanhã o Alex traz as informações contando com uma programação recheada de muita dança com grupos independentes e com as tradicionais escolas de dança da cidade será realizada nesta sexta-feira no Teatro Municipal Marina Caram Primac em duas sessões a terceira edição do Viva Dança o Viva Dança se tornou um evento que não vai mais parar porque nós estamos no terceiro foi sucesso desde o primeiro e cada ano aumenta a participação mais grupos querem participar é uma reunião na verdade de vários estilos de dança desde o do hip hop até a música gaúcha ou jazz ou balé então é bem diversificada a apresentação e os ingressos estão sendo distribuídos na Casa da Cultura gratuitamente nós vamos pedir um quilo de alimento para cada cada ingresso retirado para levar lá no teatro porque depois a gente entrega para uma uma instituição né a gente aproveita que a cultura é sempre uma aliada né a esse trabalho de social então o Viva Dança vai ter duas a dois momentos às 18h30 e às 20h nós temos pouquíssimos ingressos então quem tiver interesse em assistir ao espetáculo dos nossos artistas guarapuavanos venha retirar o seu ingresso aqui na Casa da Cultura muito bacana eu gosto dessas dessas apresentações culturais é importante que a sociedade participe sempre né eu acho que a juventude anda meio afastada dessas desses eventos tem que se aproximar um pouco mais né fica muito ali nos jogos Xbox é PC game e acaba não não participando muito bem a polícia rodoviária federal apreendeu no dia de hoje um veículo Fiat Strada transportando munições ocultas na lataria do veículo tem imagens hein além de quase mil cartuchos utilizadas em espingardas também foram apreendidos insumos para a fabricação de munição de revólveres e pistolas o motorista foi preso em flagrante pelo crime de porte legal de munição de uso permitido ele afirmou que a mercadoria seria entregue na cidade de Vaipurã olha a apreensão feita então pela polícia rodoviária federal apreensão ali de munição muita munição hein muita munição e também ali chumbinhos pólvora para preparação de balas quem iria utilizar em Vaipurã estas estas munições seria para caça porque caça é proibida nós não temos liberação de caça no Brasil caçar animal silvestre é crime então não tem o porquê falar a munição é para caça se for munição para a prática esportiva de tiros aí a munição tem que ser legal porque foi liberado então o registro de armas aí para os atiradores principalmente amadores mas a munição não pode ser contrabandeada a munição não pode vir do Paraguai tem que ser legalizada também porque aí também vira bagunça imagina de repente a gente se vê aí com com pessoas com muita munição com muitas armas as coisas tem que ter aí com certeza um critério tem que ter aí uma checagem sempre feita para que depois não aconteçam outras coisas o que eu tenho que falar aí vamos falar da Umopreve deixa eu dar um recadinho da Umopreve porque a Umopreve é o plano funeral mais completo da região você tem o acompanhamento no momento mais difícil aí da sua vida eles fazem um acompanhamento na parte burocrática tem o translado de até 200 quilômetros tem as capelas mortuárias e um detalhe quando você adquire o plano Umopreve ele se estende também a outros membros da família tá bom para os filhos para os pais para os avós Umopreve Guarapuava atenção Guarapuava e toda a região você sabia que com menos de dois reais por dia você pode oferecer proteção para toda a sua família proteger a sua família custa pouco seja um associado da Umopreve e tenha descontos em consultas médicas dentistas exames apoio ortopédico assistência funeral completa e muito mais ligue agora 3623 0362 e torne-se um associado Umopreve um plano para toda a vida muito bem é para você aderir a Umopreve tem o celular celular da equipe do Fernando do Silvio celular da Umopreve é o 42 esse é o fixo 3623 0362 e tem também um celular que você pode estar ligando é o 4299810033 a Dona Juracy Chimiloski a mãe do Alex está acompanhando o programa a Iracy disse aqui que amanhã vai lá na Valdar comprar umas coisas vai lá fala com o Fernando lá viu fala o Márcio Melo disse que é para você caprichar viu Fernando pede lá um desconto viu o Iracy tá bom olha um homem foi atingido com um disparo de arma de fogo na cabeça quando estava em um ponto de ônibus na região do São Marcos bairro Caracará em Ponta Grossa eu tenho imagens do local feitas aí pelo Sassá pelas características do crime existe a possibilidade de que se trate ali de uma execução Marlon de Jesus Prestes 35 anos estava na parada de ônibus quando o assassino chegou e começou a correr atrás dele em seguida realizou um disparo atingindo o rosto da vítima o autor do disparo fugiu em seguida mas acabou sendo preso horas depois do crime em um bar na Vila São Marcos poucos metros do local onde aconteceu a execução o suspeito estava com o revólver calibre 38 e duas munições uma delas já deflagrada ele negou qualquer participação no crime cadê a arma que esse cara estava usando e segundo a polícia olha aí que arma também segundo a polícia pode ter sido ele o autor da execução arma aparentemente caseira duas balas apenas duas balas uma estava deflagrada o que pode mostrar que ele que atirou então contra o rosto da vítima matando o homem portanto ali no local a mulher inclusive da vítima chegou aí bem na hora que aconteceu o crime fez o reconhecimento do corpo viu o marido ali caído baleado e morto seria uma uma execução algum problema entre eles ali e o crime acabou acontecendo a polícia trabalhou rápido e acabou fazendo então a prisão por falar em violência nós temos o caso de uma mulher que foi baleada na cidade de Umuarama na estrada Pavão e a mulher está internada em estado grave seria um crime pode dizer aí contra a mulher uma tentativa de feminicídio a mulher está grave no hospital a mulher foi vítima de disparo de arma de fogo pelo companheiro em Umuarama por volta das 16h40 da tarde de ontem as equipes do SAMU e do corpo de bombeiros foram acionados para atender a vítima o SAMU realizou o socorro e encaminhou a paciente ao hospital Nossa Senhora Aparecida em estado considerado grave a vítima foi alvejada por um tiro na região dorsal do lado esquerdo o projétil entrou e não ao orifício de saída e que ficou alojado no corpo da mulher segundo informações a vítima estava na casa de uma amiga quando o crime ocorreu segundo os moradores que são colegas do autor do crime disseram que ele aparentava ser bem tranquilo e que nunca passou pela cabeça deles do autor cometer algo parecido era tranquilo tranquilo todo o tempo que nós conhecemos aqui que ele tinha aqui era tranquilo ele muito tranquilo o barulho ali aí quando eu saí não apareceu ninguém ali eu saí só via com a minha neta aqui mas ele não tinha ninguém não tinha ninguém a equipe da polícia militar grupos rotam e operação com cães e BPFron se deslocaram até o local com urgência a equipe policial que chegou primeiro no local coletou informações conseguiu coletar algumas informações com a vítima ela relatou que seu convivente ali foi quem desferiu os disparos de armes de fogo contra ela e que seria por conta de uma discussão do casal uma situação de violência doméstica Maria da Penha e repassou as características de vestimenta que ele estava e as características da arma a gente tinha chegado logo no apoio enquanto isso os vizinhos chamaram a gente e relataram que o indivíduo que seria conhecido moraria naquele local acabou abandonando o veículo Massaveiro Branca que seria de sua propriedade no terreno de um dos vizinhos que são chácaras e teria tomado o rumo ignorado ali em meia mata em meia um pasto que tem ali próximo e se evadiu do local então a gente fez um cerco com equipes do 15º Batalhão e BP Front foi acionado também a equipe do canil aqui do 15º Batalhão que coletou com o Samovente Iron a gente coletou o odor desse indivíduo que tinha algumas peças de roupa ali dentro da Saveiro foi realizado buscas ali na região de mata porém como escureceu ali foi encerrado as buscas e o autor até o momento está evadido mas já está qualificado a mulher foi encaminhada para o Samoi com vida para o hospital e todas as informações foram encaminhadas até a delegacia para que seja instaurado o inquérito policial o que relatou foi que uma pessoa possivelmente não é essa amiga que ligou foi um terceiro que ligou e relatou essa situação aqui para o 190 na chegada das equipes ela relatou apenas a presença do Amásio ali no local a vítima relatou a presença do Amásio ela não falou nada a respeito de uma amiga que estaria no local presenciado o crime olha a violência contra a mulher o cara tentando tirar a vida da mulher a gente reza ora para que ela sobreviva ao atentado e a gente espera que a polícia consiga detê-lo tentativa de feminicídio estrada do pavão cidade de Umoarã ô Marcio Melo tem hora de intervalo ah é verdade olha eu vou para um intervalinho volto então na sequência aqui do programa trazendo aí uma ação da polícia federal no estado do Paraná principalmente na cidade de Ponta Gross e Guaraplava você vê imagens exclusivas aí no programa quando a polícia federal cumpria mandados de busca e apreensão eu vou para o intervalinho vou mais já volto Atenção Guarapuava e toda a região você sabia que com menos de dois reais por dia você pode oferecer proteção para toda a sua família proteger a sua família custa pouco seja um associado da UmoPrev e tenha descontos em consultas médicas dentistas exames apoio ortopédico assistência funeral completa e muito mais ligue agora 3623 0362 e torne-se um associado UmoPrev um plano para toda a vida no primeiro de maio a festa é para você trabalhador a partir das oito da manhã tem a tradicional pescaria torneios esportivos atrações artísticas e muito mais e às oito da noite show com um dos maiores cantores do Brasil Michel Teló quem falou mentiu quem falou mentiu ai se eu te pego ai ai se eu te pego venha se divertir com a gente Prefeitura de Guarapuava no caminho do progresso coleção outono-inverno 2023 será lê um show de beleza e novidades e o primeiro pagamento no crediário é para noventa dias isso mesmo compre hoje e comece a pagar somente em julho Capodarte, Daiane Magalhães Modari, BBC Ramarim, Boteiro, Moleca, Via Uno Usaflex, Pegada, Mississipi, Santinelli, Visano Beira Rio, Picadilly, Comfort Flex outono-inverno 2023 será lê aqui o melhor preço sempre Hoje eu quero perguntar sobre o financiamento do seu veículo suas parcelas estão em dia você está pagando dois, três ou quatro vezes a mais do valor que vale seu veículo? não precisa ser um especialista como o solucionador para saber que tem juros abusivos e taxas indevidas mas calma, o solucionador pode te ajudar o solucionador é a maior assessoria do estado do Paraná e os especialistas podem te ajudar a negociar e reduzir o valor da sua dívida quer saber como? entre em contato hoje mesmo ligando para o 991352021 que será feito uma análise da sua dívida gratuitamente o solucionador ajudando a resolver problemas financeiros de volta aqui com o nosso Boa Noite Cidade você que está nos acompanhando pelos canais abertos muito obrigado pela audiência você que sintonizou agora aí na emissora eu faço companhia para o amigo e para a amiga até as 19h30 daqui a pouco nós temos o Rede TV News com as informações de todo o Brasil olha, Curitiba deverá investir 200 milhões na compra de 70 ônibus elétricos o investimento na eletromobilidade em larga escala para a cidade foi anunciada pelo prefeito de Curitiba Rafael Greca durante participação dele no Fórum de Prefeitos do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Denver, Colorado, nos Estados Unidos Curitiba então vai iniciar amanhã testes, coloca a tela cheia para mim mas é bonito, hein? então amanhã começam os testes com este ônibus elétrico da empresa BID o coletivo articulado vai circular 100 passageiros pelas rotas das linhas Inter Bairros 2 Inter 2 e no eixo Leste-Oeste o experimento terá duração de 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30 dias a prefeitura informa ainda que o edital de chamamento público já conta com seis empresas cadastradas empresas como a própria BID, a Volvo, Mercedes, Marco Polo e outras então poderão participar oito veículos que serão testados estarão aí nas ruas até outubro, né? olha aí, biarticulado elétrico puxa vida, hein? modernidade, né? então o que acontece? a gente tem um combate aí à poluição também aos custos o diesel ficando cada dia mais caro e a gente tem o prazer de ver isso na capital paranaense que bom que a gente estendesse esse programa para os municípios do interior agora Curitiba sempre foi referência no transporte urbano desde a época do Jaime Lerner eu não gostava muito da forma que conduzia a política o finado Jaime Lerner mas ele projetou, né? as estações tubo ele, olha, fez um transporte coletivo modelo para o mundo em Curitiba e agora aí os biarticulados elétricos parece que os ônibus de Guarapuava talvez esse aí, não? não, né? tá bom falta muito, né? falta muito para melhoria no transporte urbano nas cidades do interior do estado do Paraná uma senhora está fazendo uma campanha pedindo uma ajuda me parece que ela teve um problema no parto e o seu bebê recém-nascido teve que ser transferido para a região metropolitana de Curitiba e eles a família precisa se movimentar, né? ir para lá e retornar e eles não têm muita condição e aí eles estão pedindo ajuda fizeram inclusive uma rifa pedindo o apoio da população olha só, nós estamos aqui na casa da Claudineia ela é cunhada da Tassiane que tem uma história muito interessante que a gente quer compartilhar com vocês no último dia 16 de abril a Tassiane, ela estava grávida e ela teve convulsões e foi levada então para o Hospital Santa Tereza a partir daí Claudinei, como que funcionou então essa história? chegando no Hospital Santa Tereza o que eles falaram? eles não deram atendimento para ela mandar a gente se direcionar para o UPA ou para o Hospital São Vicente a gente chegando no UPA eles não sabiam o motivo das convulsões dela onde ela chegou quase a morrer mas foi muito bem atendida no UPA e aí eles viram que ela precisava ser internada aí eles conseguiram uma vaga no Santa Tereza onde ela estava, né? que era para ela fazer o parto dela chegando lá eles diagnosticaram ela com uma eclâmpsia ela estava tendo uma pré-eclâmpsia onde tiveram que fazer uma cesárea de emergência nela para tirar o bebezinho até então estava bem e daí no decorrer da semana ela ganhou alta na quarta e na quinta ela foi dar de mamar o bebê eles já falaram que ele tinha que ser transferido para Curitiba só que ele está em Campo Largo agora para fazer uma cirurgia de emergência onde ele nasceu com problema no intestino é, só para a gente esclarecer ela fez todo o acompanhamento para Natal dela aqui em Guarapuava mesmo Guarapuava aqui no Poço do Jardim das Américas até então não tinha dado nenhum problema que a gravidez dela era tranquila e agora a gente viu que não era sabe, que graças a Deus que ele é um milagre, ela também está sendo um milagre para nós ela quase morreu, ele também agora passou por cirurgia tudo agora a gente está pedindo ajuda para quem puder ajudar a gente porque está tendo muito gasto ela está aqui e ele está lá em Campo Largo internadinho, né e daí em nenhum momento eles falaram que era de risco e ela, antes da Páscoa não sabe, antes da Páscoa ela teve muita dor a gente levou ela para Santa Tereza ali eles já tinham, acho que, sabe, feito alguma coisa porque ela estava com muita dor eles só medicaram ela e mandaram para casa talvez se eles tivessem feito uma cesárea aquele dia que ela estava mal não tinha acontecido o que aconteceu então só para a gente pedir ajuda para o pessoal que está em casa ele está lá em Campo Largo mas a família inteira está aqui você comentou comigo que parece-me que a avó dele foi chamada para ir para lá foi chamada para ir para lá e como diz a gente, tem gasto em tudo a gente não está em condição no momento, sabe, de arcar com tudo claro que se a gente puder a gente ajuda o que nós temos nós também estamos ajudando ele, sabe mas está sendo mais difícil para nós também ela está sofrendo aqui e o que a gente pode estar mandando para ela a gente está mandando fizemos o RIF, estamos fazendo as RIFAs também dele o PIX premiado também bastante gente está ajudando a minha amiga também ajudou nós do Colônia para a gente fazer uma RIFinha para ele então tudo que nós estamos arrecadando vai tudo direcionado para ele porque até então não sabemos o que nós vamos gastar com ele lá na frente com relação à ajuda como que as pessoas fazem para ajudar vocês então? então a gente está fazendo essa RIFA que é beneficente a favor do Yuri e daí a gente vende as RIFAs e todo dia a gente deposita na conta da avó que é ela que está gerenciando tudo porque eles que estão tendo mais gasto e daí a gente faz as RIFAs e daí alguém que tiver bom coração ali a gente pede ajuda que compre a RIFA que ajuda a gente a comprar a RIFA a gente ganhou doação de um kit da Lacoste que também já foi para a RIFA a gente ganhou uma colônia da minha amiga que ela tem uma loja a gente ganhou dela ela fez a doação de uma colônia também então a gente fez uma a avó do Nenê também fez a RIFA de uma cesta de produtos que foi doado também sabe então o povo está ajudando a gente assim a gente pede né que ajuda a gente tipo comprando RIFA porque a gente não está aqui pedindo rios e dinheiro porque ninguém é rico né então a gente está pedindo assim ajuda que comprem a RIFA que entrem em contato com a gente qualquer 5, 10, 15 reais é bem vindo porque a gente como mãe a gente se põe no lugar dela que a gente não queria passar o que ela está passando e a gente só está fazendo isso porque é um momento muito delicado para todos nós sabe Olha a família então está precisando de ajuda para o deslocamento até Campo Largo onde está internado o recém-nascido você pode ajudar com uma quantia mínima de 5, 10, 20 reais esse é o Pix também né 4 2 9 9 8 2 8 3 0 9 ajude a família né porque eu acho que todos nós às vezes passamos por momentos de dificuldade e o apoio da população principalmente envolvendo criança bebê recém-nascido é muito importante né ajudando aí os familiares olha um homem foi preso em flagrante após invadir uma creche em Osasco na grande São Paulo na tarde de ontem o suspeito estava com um facão segundo a prefeitura funcionários da unidade viram o suspeito e acionaram o botão SOS escola a polícia militar e a guarda civil metropolitana foram acionadas o caso aconteceu no centro municipal de educação SEMEI Mário Quintana no Jardim São Pedro segundo testemunhas o homem tentou abordar uma pessoa na entrada da creche e invadiu o pátio depois e acabou então sendo detido e foi preso né ninguém foi atacado mas o cara com um facão em um SEMEI nessa creche ali em Osasco na grande São Paulo e eu fico pensando né o que o cara vai fazer numa creche armado com facão coisa boa não iria fazer ainda bem que acabou sendo detido e a gente fica muito preocupado mesmo depois de ter ocorrido aquele problema em Blumenau e os prefeitos os governadores têm tomado algumas atitudes mas não é pouco e vou dizer mais eu espero eu espero que aquelas atitudes anunciadas para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes não caiam no esquecimento porque se fala muito quando acontece algum episódio que chama a atenção da população mas às vezes cai no esquecimento então a gente espera que as autoridades continuem investindo na segurança melhorando as condições nas escolas municipais nas creches e nos colégios porque pelo Brasil afora nós temos muitas escolas com problemas e agora começou também uma fiscalização em cerca de mil instituições de ensino pelo Brasil afora identificando problemas graves nesta escola em Vargem Grande Paulista no interior de São Paulo o banheiro não tem sabão papel toalha e existe um vazamento de água neste outro colégio público paulista em Itapecirica da Serra não tem água no banheiro em Macapá capital do Amapá quando chove a entrada desta creche municipal fica desta maneira cheia de água na entrada em Rorainópolis município de Roraima o esgoto corre a céu aberto e a comida espalhada junta larvas e insetos transmissores de doenças esses são alguns exemplos que os auditores dos tribunais de contas estaduais e municipais verificaram nessa fiscalização nacional inédita em escolas públicas existe evidências claras nesse sentido que quando você não tem um bom ambiente uma escola adequada que tem uma área de lazer que tem uma área de esportes que tem um bom laboratório que tem uma biblioteca funcionando adequadamente sem dúvida isso vai impactar na qualidade da educação os tribunais pretendem vistoriar mil e oitenta e oito escolas públicas estaduais e municipais em todo o país elas foram escolhidas a partir de indicativos de situações críticas relacionadas à infraestrutura que constam no censo escolar dos mil e vinte e dois os dados estão concentrados aqui no tribunal de contas do estado de São Paulo nas visitas são checados pelo menos duzentos itens como a situação dos efeitórios bibliotecas salas de aula quadras esportivas e demais instalações tudo é fotografado ou filmado em Matias Olímpio no Piauí os fiscais encontraram água filtrada armazenadas em latas de margarina para abastecer os bebedouros essas imagens feitas por técnicos do tribunal de contas de Minas Gerais mostram a situação de abandono da quadra de esportes de um colégio de Ribeirão das Neves região metropolitana de Belo Horizonte o local foi inutilizado depois de ser ocupado por traficantes e usuários de droga um relatório final com todos os problemas será apresentado ainda nesta semana para que os tribunais cobrem de estados e municípios a melhoria em cada escola analisada os nossos diretores regionais encaminharão uma notificação com um relatório mostrando tudo o que aconteceu e dando prazo de 10 dias para que as ações as providências sejam tomadas eu conheço muitos colégios escolas com problemas problemas na estrutura problemas na segurança nós temos que melhorar isso porque todo o investimento que nós temos na educação e na segurança de nossos alunos é o melhor investimento porque o nosso maior bem é os nossos filhos tem que cuidar bem das crianças das crianças e dos adolescentes para que nada de ruim aconteça porque se acontecer meu Deus aí a coisa se complica então vamos cuidar vamos cuidar da segurança e da infraestrutura na educação prefeitos governadores e tudo mais todo mundo fazendo a sua parte aí com toda certeza nós tivemos uma apreensão da polícia rodoviária federal de eletrônicos e também tivemos uma mulher que estava transportando pistolas e acabou sendo apreendida na cidade de Guarapuava na tarde desta quarta-feira equipes de policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina abordaram o veículo GM Prisma vindo de Foz do Iguaçu com destino a Lapa ao se iniciar as verificações foram encontrados diversos aparelhos celulares de marca americana e diversos outros tipos de eletrônicos o condutor e os passageiros foram liberados após os procedimentos administrativos o veículo foi apreendido e lacrado com as mercadorias em seu interior e encaminhados até a Receita Federal na noite desta quarta-feira na BR-277 distrito do Guará em Guarapuava policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina abordaram o ônibus da linha Foz do Iguaçu Rio de Janeiro após inspeção dos passageiros uma passageira se mostrou bastante nervosa sendo visualizado um volume desproporcional sobre suas vestes após a revista foram encontradas duas pistolas e três carregadores ocultados sob a roupa da passageira uma mulher de 30 anos natural de São Paulo ela disse aos policiais que pegou as armas e carregadores em Foz do Iguaçu e as entregaria na cidade de São Paulo Pois é o corredor do crime a BR-277 constantemente Polícia Rodoviária Federal fazendo apreensões abordagens porque é um corredor de tráfico de drogas também de contrabando de armas o que entra de armas via Paraguai para o Brasil e passa pela 277 não é brincadeira a polícia sempre fazendo as apreensões e muitas delas até em ônibus de linha e às vezes a pessoa acha que porque ele pegou um ônibus de linha não vai ser vistoriado não vai ser de repente parado num posto da polícia e acaba se dando mal olha um rapaz foi preso após ameaçar divulgar vídeos íntimos da ex-namorada caso ela não enviasse uma certa quantia pelo PIX a polícia civil de laranjeiras do sul concluiu então a investigação ontem um dia depois da prisão do investigado na cidade de dois vizinhos o crime de extorsão pode ter pena de até de 4 a 10 anos as informações são que as ameaças foram feitas pela internet o homem foi preso e está na cadeia pública à disposição da justiça ele dizia para ex-namorado se você não fizer um PIX para mim faz um PIX eu vou publicar uns vídeos que eu fiz com você lembra aquele dia que a gente estava lá no motel eu gravei tudo e vou publicar nas redes sociais você vai fazer o PIX ou não vai olha aí a extorsão do cara fazendo extorsão praticando crime de extorsão ameaçando publicar vídeos eróticos e cabra sem vergonha esse hein tá louco vou te falar amanhã eu trago uma matéria sobre um evento que nós tivemos hoje em Guarapuava sobre a tecnologia que tem que ser alcançada hoje por todos os municípios o fórum de cidades digitais e inteligentes que ocorreu hoje amanhã eu trago então aí a reportagem completa olha a polícia federal montou uma operação hoje no Paraná cidades como Ponta Grossa e Guarapuava sendo então visitadas aí pela pela polícia porque integrantes de uma quadrilha estão na mira da federal eles roubavam caminhões com cargas no Paraguai vendiam a carga aqui na região esquentavam o caminhão em Curitiba e vendia até o caminhão a PF então fazendo aí a operação em várias cidades do estado a polícia federal realizou uma operação nesta quinta-feira dia 27 contra uma quadrilha especializada no roubo de cargas no estado do Paraná a ação ocorreu simultaneamente em Guarapuava e diversas regiões do estado conforme a polícia federal são cumpridos seis mandados de prisão preventiva oito mandados de busca e apreensão e um mandado de suspensão de atividades comerciais e também um mandado de arresto de bens e bloqueios de valores as ordens judiciais expedidas pela primeira vara federal de Ponta Grossa são cumpridas em Curitiba Campina Grande do Sul na região metropolitana Castro nos Campos Gerais Guarapuava na região central e em Rio Negro no sul paranaense além do estado do Paraná a quadrilha também atuava nos estados de Santa Catarina São Paulo e Mato Grosso do Sul de acordo com a polícia federal os suspeitos utilizavam uniformes de forças policiais e armamento de grosso calibre durante a abordagem aos caminhoneiros com informações privilegiadas repassadas por uma fonte paraguaia os bandidos abordavam caminhões carregados de produtos contrabandeados após cruzarem a fronteira brasileira após as abordagens os integrantes da quadrilha mantinham os motoristas como reféns e posteriormente os abandonavam ainda de acordo com a polícia a carga trazida do Paraguai era descarregada na região de Ponta Grossa e depois distribuída aos estados brasileiros além disso os caminhões abordados eram levados para a região metropolitana de Curitiba onde eram clonados e vendidos para desmanchas ao todo 50 policiais federais participaram da operação deflagrada hoje os trabalhos contam com o apoio do grupo Tigre e do grupo de operações aéreas ambos da Polícia Civil vem aí o Rede TV News eu volto amanhã muito obrigado pela audiência eu volto então nesta sexta às 18 horas se assim Deus nos proteja aéreas 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 Obrigado.